Hi, Bargirls! Eu sou o Vinícius Bueno do canal Vinizal e este é mais um vídeo para o nosso canal. Gente, hoje é um dia assim, muito de amor, né amor? Um dia muito romântico e a gente vai falar sobre o nosso casamento. Já vai fazer um ano isso, vocês acreditam? Um ano já que a gente casou. E hoje, vamos falar o que teve depois do casamento, como está sendo a nossa rotina, se mudou alguma coisa ou se está na mesma coisa. Vamos falar tudo isso para vocês, mas antes de tudo, o que faz amor? Se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa as notificações e deixa o like. É isso mesmo, gente. Comenta muito aqui embaixo se vocês estão gostando dos vídeos e para dicas de mais vídeos, é claro. E comenta a sua cidade e os pontos turísticos dela, que a gente vai curtir todos os comentários, tá bom? Então, bora lá! Bom, gente, a gente até preparou uma listinha aqui para vocês, que muitas pessoas perguntam. Vamos lá, vamos para o primeiro tópico, qual que é, amor? Rotina. Isso! Vamos ver como está a nossa rotina de casado. Gente, será que essa rotina mudou? Será que está muito chata? Falando de verdade, a rotina, ela alternou um pouquinho. Ela ficou mais cansativa. Eu não sei se foi base do casamento ou se foi porque eu fui promovido, talvez, não sei. Mas é porque ficou bem corrida mesmo, a gente está na correria. Eu e o Everton agora, a gente fica em casa no fim de semana, isso é mais tranquilo, né? Porque quando o Everton chega em casa, eu não estou. E quando eu estou, quando eu chego, ele está dormindo. Então, a gente é na correria danada, vocês sabem, né? Sim, gente. Tipo, como ele falou, quando ele está trabalhando, eu também estou trabalhando, né? Praticamente. Às vezes, a gente se vê na empresa, mas é pouquíssimo. E quando eu chego em casa, para mim, a rotina é uma rotina também muito corrida, muito cansativa. Porque a gente já trabalha cedo, né? A gente vai bem cedo para a empresa. E depois tem que chegar em casa, fazer comida, para a gente poder levar comida no outro dia. Arrumar a casa, gravar algumas coisas e alguns conteúdos para vocês. E, tipo, complicou muito. Ainda mais com essa quarentena, acho que dificultou ainda mais, né? Porque a gente ficou mais assim, acho que ficou tipo uma rotina, não posso dizer, uma rotina... Muito cansativa. Isso, repetitiva. Não sei se vocês vão acertar mesmo. Essa quarentena está péssima. Se a quarentena de vocês está péssima, comentem aqui se a rotina está ruim também por conta da quarentena. Comentem aqui embaixo, porque a gente vai curtir o comentário de vocês, tá bom? Agora, vamos para o próximo tópico. Finanças. Como está a nossa finança depois do casamento. E aí, você acha que mudou alguma coisa? É, porque foi um casamento, né? Então, a gente teve que gastar um pouquinho, né? Mas, do casamento, eu vou passar um dia. Eu vou guardar um dia. Se vocês quiserem muito com esse vídeo, comentem aqui embaixo, tá bom? Então, como eu fiz o meu casamento. Porque eu fiz o meu casamento com o dinheiro das minhas férias. Então, não foi muito. E eu vou passar tudo para vocês como que eu fiz. Eu vou passar todas as dicas para você que quer casar e não quer gastar quase nada. Porque vocês sabem como que é casamento, né? Então, foi tudo corrido. Em um mês, eu casei. É isso mesmo. Então, eu comprei um monte de coisa em um mês. Organizei tudo em um mês. Eu vou passar para vocês como que foi. Então, comentem muito aqui embaixo para a gente fazer o vídeo de como foi fazer todo aquele casamento. Bom, finanças. Eu acho que, por enquanto, está tudo de boa. A gente está conseguindo juntar mais dinheiro junto. A gente está conseguindo se ouvir melhor. Porque eu sou capricórnio, vocês sabem. O Eberton também. Só que ele é mais aquário do que capricórnio. Então, ele não é de juntar muito dinheiro. Eu não. Eu já gosto de juntar dinheiro muito, muito, muito. Eu fico fazendo ele e falo assim. Junta dinheiro, menino. Junta dinheiro porque eu quero ficar rico rápido. Aí, ele fala, tá bom, Fili. Vamos juntar e vamos conquistar nossas coisas. Então, o dinheiro acho que está de boa, né, amor? É, porque assim, mesmo quando a gente não era casado, ele já era meio que organizado nessa questão de finanças. Então, eu acho que não mudou muito. A gente só se combinou mais. Está mais combinado para a gente poder alcançar nossos objetivos e futuro. Próximo tópico é a convivência. Depois que a gente assinou lá o papelzinho sagrado, por Deus. Ai, eu acho que a gente ficou mais, né, a gente ficou mais ocupado, como eu falei para vocês, mas a gente também ficou mais preocupado um com o outro. Eu não sei você, mas eu estou totalmente preocupado mais com você. Eu fico pensando se você comeu, pensando se você dormiu bem, pensando em você todo momento. Então, eu fiquei mais preocupado, mais entusiasmado com você. Eu não sei o que aconteceu, mas é uma coisinha de marido e marido. Você sabe, né? E você, baby? Eu acho que também eu fiquei mais preocupado. A gente já era, né? Eu tinha essa conexão boa. A gente ficou mais preocupado. Eu acho que aumentou mais aquele negócio de estar conversando, aquelas mensagens de bom dia, de como você está, se você dormiu bem. Então, eu acho que a gente só aumentou o nosso amor mesmo. Não teve muita mudança, nem para... Não teve muita mudança para menos, que nem normalmente as pessoas comentam o que acontece. É, ainda bem, né? E que cresça ainda mais, que eu quero ficar velho e ainda amar meu marido como nunca, né, gente? O tópico agora é adotar criança. E, tipo, para mim, assim, gente, eu quero muito adotar num futuro breve uma criancinha para cumprimentar aqui o nosso lar. Eu acho que é super fundamental a gente ter alguém para cuidar, para futuramente também cuidar da gente, né? Logo mais, né? A velhice vai chegar e a gente precisa de alguém que cuide da gente, que esteja dando amor para a gente ali nesse momento. Você também pretende adotar? Tem uma previsão? Bom, você falou futuro para próximo. Eu quero um futuro para longe. Não quero agora, porque você vai fazer 30. Eu ainda vou fazer 22 aninhos. Então, eu estou jovem ainda. E ainda pode cuidar de mim, né? É, ainda posso cuidar de você. Então, assim, eu tenho e não tenho vontade. É bipolar essa vontade de ter uma criança. Eu sei que é muita responsabilidade. É muita mesmo. E eu não quero ter uma criança, talvez, nessa casa. Porque essa casa, ela não comportaria outra criança. E eu já falei que eu não vou desistir do meu closet por causa de uma criança. Já disse. É, para ter uma criança, eu quero estar mais responsável. Eu quero estar mais cabeça mesmo, bem mais velho. Porque eu quero ter tempo para essa criança. Eu quero ter condições para dar muitas coisas para essa criança. Claro que eu vou mimar mesmo o meu filho, mas eu vou colocar ele com os pés no chão. E também eu quero ter tempo para dar amor para o meu filho, sabe? Essas coisas, porque criança precisa disso. Então, por enquanto, criança zero. A fábrica ainda está fechada. É verdade. É, tem que ser esperto. É, gente, porque é que nem a gente falou aqui no começo, né? Nossa vida está uma correria, está aquela correria danada. A gente mal tem tempo de se cuidar, né? Imagina com a criança. Aí que a gente vai endoidar mesmo. Sim, e outra. Se a gente for adotar uma criança, a criança, ela tem que ter atenção. A gente vai ficar deixando com o babá. Então, é melhor a criança nem ter sido adotada, né? Não. Por enquanto, a gente não vai adotar. Porque eu quero muito que, se Deus quiser, crescer nesse YouTube, crescer nas redes sociais, as pessoas me conhecerem. Eu conseguir pegar um dinheiro, conseguir fazer tudo que eu quero, conseguir juntar um dinheirão para poder... Não precisar trabalhar registrado, né? Na empresa. Porque você sabe que não é fácil. E quero muito, muito, muito ter condição para se odiar, adotar uma criança, eu ter tempo e ter muito amor e ter muita condição para dar para ela. Sim, então, para isso, gente, já compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal para ajudar a gente a gente trabalhar com a internet. E a gente coloca logo mais aqui para vocês uma criancinha. E já pensou? Gente, vocês sabem, quanto mais rápido a gente crescer no canal, mais rápido ainda a gente vai gravar mais vídeos para vocês. Porque a gente trabalha muito, gente. Por isso que a gente não grava tantos vídeos assim, tá? Bom, gente, o próximo tópico é se mudar. Se mudar de casa ou de país. Ixi, amor, será que vai rolar? Bom, gente, na minha percepção, eu quero sim alcançar novos planos. Quero sim futuramente conquistar uma outra casa. Morar em outro lugar, conhecer novas pessoas. Eu tenho sim essa vontade e eu tenho certeza que eu vou conquistar. A gente sempre tem que pensar para a gente poder almejar, entendeu? Então, eu penso sim se mudar. Quem sabe morar em uma outra cidade, em um outro país. É isso, gente. Você tem essa pretensão, amor, ou não? Eu tenho pretensão de se mudar de... Eu amo a minha casa. Amo muito mesmo. É a maior realização da minha vida e da do Everton. Mas eu se, assim, claro, né? Um próximo futuro. Eu quero se mudar de casa, mas eu não quero se mudar de cidade. Eu amo a minha cidade. A minha cidade é maravilhosa, de verdade. Eu não troco minha cidade por outra até o momento. Mas é sério, eu gosto muito da minha cidade. Mesmo ela sendo uma cidade simples, Uma cidade que não tem muita civilização assim, digamos assim. Mas ela tem muitos habitantes. Então, eu gosto da minha cidade. Eu quero construir a minha própria casa. Eu não quero comprar uma casa já pronta, igual essa que eu comprei na planta. Eu e o Everton. Mas eu quero construir uma casa do zero. Do terreno do zero. Do jeitinho que eu quero. E isso logo, logo vai acontecer. Se preparem. Porque é a mesma coisa que eu falei nos vídeos anteriores. Lá na outra casa. Eu falei assim. Eu tenho certeza que vai acontecer coisas boas. Eu sempre sonhei em ter uma casa bonita e boa, igual essa. E olha o que aconteceu. Então, não desista dos seus sonhos, que vocês vão conseguir. E fora do país, eu quero só viajar. Só isso. Não quero morar. Deus me livre. Ah, detalhe, gente. Esse... Os planos que a gente tá contando, né? Sim, que tem a ver com o casamento. Então, a gente... São planos que a gente conseguiu concretizar, sim, na nossa cabeça, depois que a gente se casou. É isso mesmo, né? É isso que a gente tá contando pra vocês aqui nesse vídeo. Como que tá o nosso trabalho depois do nosso casamento, amor? Ou se eu mudou alguma coisa? Olha, gente. Vou falar que tá uma loucura. Mas acredito que não seja por conta do casamento. Mas sim por conta dessa pandemia que acho que fodeu com tudo, assim, né? Então, tá bem louco mesmo. Uma coisa bem louca. E querendo ou não, acho que reflete um pouco no casamento, na rotina. Que é o que a gente já comentou com vocês. Tá uma coisa que eu tô falando no trabalho, quanto em casa também. É, gente. Pra mim, assim, o trabalho tá corrido, como sempre, né? Eu ainda tô numa nova área, ainda só pra me lascar um pouquinho mais. Mas em questão de casamento, tá de boa. Só na correria, né? Da semana, vocês sabem. E também que as pessoas comentam muito. Ai, você é casado? Eu sou casado. Ai, eu sou casado mesmo. Eu sou casado. É isso, é isso. Mas trabalho, por enquanto, todo mundo respeita a gente. O pessoal sabe que a gente é casado no papel. E isso tá tudo certo. E outra, né? Eles não podem... Ai, vocês não podem ser casados. Vocês não podem namorar e ser casados dentro da empresa. Eu falo, meu amor, eu conheci meu marido antes de eu fazer 18 anos. Então, você me respeita, que eu nem tava trabalhando aqui. Te manca. Um mês depois, você me conheceu? Não, você me conheceu. Eu entrei primeiro na empresa. E aí, um mês depois, você me conheceu. Foi, foi isso. Um pouquinho, gente. Bom, gente. Agora, a família. Ih, será que a família apoia o nosso casamento? Será que mudou alguma coisa? Será? Vamos ver. E aí, amor? E a sua família apoia? Bom, gente. Minha família, assim, não tenho nada o que falar. Meu pai, minha mãe me apoiam super bem. Então, não mudou nada. Só melhorou. Inclusive, minha mãe teve a honra de participar do meu casamento. Fiquei muito feliz. Eu achava que não ia ter ninguém, assim, na minha família. E, tipo, de última hora, ela acabou vindo. Então, eu amei muito. Tô muito feliz que ela esteve presente. E eu acho que só melhorou mesmo. Não mudou nada, não. E pra você, mudou alguma coisa? Bom, gente. Minha sogra, eu amo ela. Ela é maravilhosa. E olha que eu pensei que eu não ia gostar de sogra, viu? Mas ela é um amor de pessoa. Ela é maravilhosa. Ela é um doce de pessoa e cachaceira. E eu adoro. E eu gosto de gente baixa, subterrada. Bom, a minha família sempre me apoiou. Sempre apoiou o Everton. Eu amo o Everton como se fosse um filho. Então, eu não tenho nada pra dizer. A minha família apoia. A minha família gosta de ver a gente juntos. E eu acho, assim, que a minha família vê que eu saí, literalmente, como o Gil disse, da cachorrada depois que eu conheci o Everton. E agora, casado, né? É uma parceria. Minha e dele. A gente parceiros. A gente é junto. Junto, xalonal. E eu acho tão lindo olhar pras pessoas e falar. Eu sou casado. É muito lindo. E andar de mão dada com o meu amor. E abraçar. E dar uns beijinhos. E vocês sabem, né? Como que é. Então, a gente vai continuando assim, junto com a família, unidos, né? É claro que tem gente que gosta e não gosta ao mesmo tempo, mas nunca fala, né? Mas a gente vai, né? Vai relevando, porque a gente tem que correr pela gente. Importante é isso, né amor? Que vale a nossa felicidade, a nossa opinião. É verdade. Quem não gosta, quem acha que é pecado, não sei o que, gente. A opinião é sua. É, um beijo, um cheiro. A gente tá feliz. Não vamos mudar pela opinião de ninguém. Então, é isso. É isso mesmo. E a gente apoia, claro, agora a gente vai falar de fã. A gente apoia todo o carinho de vocês aqui no canal, viu? Porque vocês que fazem a gente levantar e sorrir todos os dias, de verdade. Muito obrigado pelo carinho. E se preparem que vai vir muitas novidades aí. Não a casa, já mudamos de casa. A gente vai mudar de muito mais coisas. Vocês não têm noção, gente. Então, se você chegou até aqui o final. Nossa, eu só tenho a agradecer que você chegou até o final do vídeo. Olha só. Se você gostou, se você é novo aqui, gostou da nossa energia, gostou do nosso jeito. Se inscreve no canal, ative as notificações, curte esse vídeo. E comenta o que, amor? A gente comenta casamento aqui pra gente saber como você chegou até o final. A gente vai deixar o coraçãozinho e comentar, tá bom? É isso. E comenta muito o nome da cidade de vocês e os pontos turísticos que a gente vai comentar muito. E vai curtir também o comentário de vocês. Vai dar aquele coraçãozinho que só a gente pode dar, né? Você saber que o coraçãozinho é só pra vocês. Então é isso, gente. Milhões de beijos pra vocês. Até o próximo vídeo. Amo vocês e... Tchau! Tchau! Tchau!